Hahahaha! Adeus, morcego! Foi um belo passeio, mas eu vou descer! Hum... Existe... Hahahaha! Sabe, morcego, quase me assustou naquela hora! Eu? Ha! Por que que eu ia ter medo de alguma coisa? Você tem medo de virar cinza. Você tem medo de ser esquecido. E você será esquecido, Coringa. Por minha causa. Eu sou a vingança. Sou a noite. Eu sou Batman. Eu sou a vingança. Obrigado.